É hoje hein, vamos ver como é que o Poco M5 se sai em teste de jogos, bora lá E vamos lá, vamos começar aqui o teste de jogos no Poco M5 e já quero começar com Apex Legends Esse jogo é muito bom pra gente ver o teste de jogos porque aqui a ação é frenética Vamos então ver como é que fica a fluidez, já deixei aqui em cima também pra gente ver a questão do FPS com a opção do Power Monitor Se quiser até saber como é que faz isso, dá uma olhadinha nos vídeos que eu trouxe lá de dicas e funções Que eu mostrei como a gente ativa pra aparecer o FPS ali pra gente No geral ele tá entre 38 a 40, enquanto o jogo que tá frenético a qualidade tá no alto mais possível né Que realmente o jogo deixa aqui dentro do Poco M5 e assim você consegue ter realmente uma noção como fica a fluidez e o FPS E agora vamos dar uma olhada aqui em Tower of Fantasy Esse jogo também vale muito a pena fazer teste de jogos porque ele força bastante E assim a gente consegue ter uma noção como é que fica o FPS Sem contar também que é um jogo bem bacana, deixa até aí pra mim nos comentários o que você acha desse jogo Se você curte ou não, eu particularmente curto muito E vamos ver, olha só, estamos em um modo geral, na qualidade máxima possível que eu consigo deixar aqui no Poco M5 Entre 15 a 25 FPS Então, além de ter um FPS mais baixo, a gente tem bastante estabilidade no FPS Ele não fica realmente bem fixo Então você vai ter variações na hora da ação, como está acontecendo agora aqui comigo durante o jogo Então vamos agora dar uma olhada aqui em Battle Prime Como é que o Poco M5 vai se sair Ó, o FPS aqui fica um pouco mais alto, viu? Mesmo que a qualidade ela esteja um pouco melhor O FPS fica alto, o jogo também é bem frenético aqui Espero não morrer rápido pra mostrar realmente o teste aí pra você Estamos praticamente com uma estabilização bem alta, viu? Entre 44 a 45 FPS ao longo aqui do jogo O que é bom no sentido que você não vai ter tanta parada, né? Travada, engasgo com o jogo Já que ele fica bem estabilizado Se você, claro, quiser um FPS mais alto Você vai precisar diminuir um pouco a qualidade gráfica Mas está aí, Battle Prime se saiu legal Aqui no Poco M5 com o seu processador Helio G99 Vamos para o próximo jogo Agora vamos então aqui dar uma olhada em Gage Impact Olha, não deixei a qualidade no extremamente alto, tá? Deixei no alto porque no extremamente alto é impossível de jogar Mas está aí, está dando pra rodar O jogo sim, ele dá um pouquinho de engasgada Nesse momento, na área em que eu estou aqui jogando Até que ele fica bem equilibrado Está nos aspectos gerais sempre a 30 FPS Se eu colocar na extremamente alta, isso vai sim diminuir Se eu estiver num ambiente com área ainda maior também A situação fica bem pior Mas dá pra ter uma noção bem legal aqui no Gage Impact Como é que ele realmente fica Muito bom por estar no extremamente alto aqui com 30 FPS Confesso que há momentos que não O FPS ele cai mais do que isso Se você dar uma olhada até no vídeo que eu fiz Lá no CompraFest de teste de jogos também com o Poco M5 Em outros jogos também, mas trazendo até o próprio Gage Impact Dá pra ter essa noção que sim, travou um pouco mais lá Beleza, vamos para o próximo jogo Reza a lenda que quem se inscreve no canal Tem um desempenho melhor em jogos Vamos ver se é verdade? Se inscreve e deixa o sininho de notificação ativado Pra não perder os novos conteúdos Vamos continuar aqui Vamos então aqui dar uma olhada em COD Pra ver como é que ele fica Aparentemente o jogo vai ficar em 60, hein? Tô rodando aqui, tá quase cravadinho 57 a 60 aqui no COD O legal aqui dele é que normalmente ele roda nos jogos Claro que tem um ou outro que a oscilação é um pouco maior Mas aqui no Poco M5 com o seu processador Helio G99 Parece que você vai ter sim Um jogo bem agradável Se você curte o COD Vai dar pra você jogar de boa E vamos pra ação E vamos aqui entrar realmente Mandando ver Ó a minha habilidade Ó a Rai Ó, ó Vai todo mundo embora Não, foi não Na verdade fui eu Então bora pro próximo jogo Muito bem Estamos agora aqui então em Free Fire Pra ver como é que ele vai se sair E ó, aqui no Free Fire não tem como deixar a configuração toda no máximo, tá? Então eu deixei no máximo possível Que o celular ele deixa E no modo geral Deixa eu até melhorar aqui Olha só Tá aí a 58, 60 FPS Normalmente Aqui no Poco M5 Então você vai ter uma fluidez Então você vai ter uma fluidez aí até bem bacana dentro do jogo Dá pra você jogar Free Fire tranquilamente com essa quantidade de FPS, né? Claro que se você quiser uma fluidez um pouco maior Saiba que esse é o máximo O celular ele fica limitado aos 60 e a qualidade gráfica também fica um pouco mais limitada Eu tô aqui apanhando no jogo Não tá dando jeito não Então vamos para o próximo jogo Agora vamos dar uma olhada aqui em Asphalt 9 Esse jogo que é sempre bom a gente testar, né? Não somente na questão da qualidade gráfica em si Mas pelo contraste às imagens que esse jogo traz E ó, aqui o FPS ele vai ficar entre 28 a 30, viu? Percebo que eu não consigo aumentar mais do que isso Mesmo modificando nas configurações, não dá Vai ficar até 30 FPS A fluidez em si, ela fica ok Para essa quantidade de FPS Não é um jogo que fica engasgando Pelo menos enquanto eu estou aqui jogando Não tive nenhum tipo de engasgo com ele E tá aí, ó Asphalt 9 rodando pra você se divertir bastante Com esse joguinho que é muito show O que você acha dele, hein? Deixa até nos comentários pra mim também Pra eu saber a sua opinião E vamos para o próximo jogo Agora vamos dar uma olhada aqui em T3 Arena Um jogo aí novo Que eu peguei também agora pra testar Pra colocar nos testes de jogos Porque eu achei o jogo bacana, interessante É bom pra ver também a fluidez Como é que fica Nos aspectos gerais ele fica entre 44 a 45 FPS É até um tanto curioso Comparado até aos outros jogos Que eu já testei até aqui Porque eu nunca tive essa quantidade de FPS Tão cravada, né? Entre 44 e 45 A fluidez também é legal Você consegue sim ter uma experiência agradável no jogo Você vai conseguir ter um desempenho Uma performance legal Mesmo que o FPS fique entre 44 a 45 Eu acho isso realmente muito curioso Vamos até ver nos próximos testes de jogos Que eu fizer aqui no canal Se isso vai ser igual ou vai ser diferente Então vamos para o próximo jogo Muito bem Vamos agora dar uma olhada aqui em FIFA E olha, trago uma triste notícia aqui no caso do jogo Porque nós não conseguimos deixar o jogo a 60 FPS Tentei mexer nas configurações Mas realmente não é possível no Poco M5 Então vamos jogar sempre a 30 E a 30 se a gente consegue perceber O jogo fica praticamente cravado A 29 e 30 FPS A qualidade também é só no médio Não tem como deixar acima disso Mas sinceramente a qualidade gráfica para mim Está muito boa Dá para você ter uma jogatina bem bacana Bem tranquila Já joguei algumas vezes antes de fazer aqui o vídeo E sim, dá para você se divertir bastante Com o FIFA no Poco M5 Se você, assim como eu É fã de jogos de futebol E o FIFA, na minha opinião É sem dúvidas um dos melhores jogos atualmente Mobile para você que curte jogar futebol Vamos ver se eu consigo fazer um golzinho agora Vamos lá Vamos lá Ah, não deu certo não É, Poco M5 Gostei do teste, hein O que você achou? Os jogos que saíram bem, é? Teve alguns que deixaram um pouco a desejar Mas conta aí para mim O que você achou realmente do desempenho do Poco M5 Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau